Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, né, só avisando a galera aí que tem Playstation Plus, né, que já foi liberado um novo pacote, né, e que você pode estar pegando de graça na sua conta. Esse pacote aí, né, que eu já tinha falado pra vocês alguns dias atrás aqui no canal, tem picareta, né, envelopamento, banner, aí, estandarte e tudo, então aproveita, né, se você tem a Playstation Plus ou conhece o que eu que teia, já para pegar os itens aí na conta. E olhem só, outra parada, né, bem importante é que amanhã vai estar sendo lançado o novo, né, criativo 2.0, chamado Unreal Editor para o Fortnite, certo? Então, vamos ver, né, como é que vai funcionar, a empolgação tá lá em cima, não vou mentir pra vocês. Eu já comentei, né, que só quem joga no PC vai poder estar utilizando, né, o programa em si, e claro, né, não vai ser nem um pouco fácil da gente mexer, vai ser bem avançado as ferramentas e tudo mais. Na manhã, né, quando já ser lançado eu vou dar uma olhada, né, sem entender algumas coisas e tudo, talvez eu traga, né, tutoriais aqui no canal, né, em respeito a isso. Mas enfim, né, se você joga no PC e tudo mais, já, né, fique ligado amanhã, você vai poder baixar, né, o criativo 2.0 na loja da Epic Games. E, mano, outra parada importante é com relação ao novo campeonato, né, do Playstation. Já que eu falei agora há pouco, né, sobre a recompensa da Playstation Plus, olhem só o que o Anzitz fala aqui. Campeonato Playstation, né, que vai ocorrer já nos próximos dias ali, 24 a 26 de março, é do modo solo. E se você fizer 8 pontos na primeira ou na segunda classificatória, você já consegue, né, o spray exclusivo na conta, que é o spray aí de baixo, tá? Lembrando, né, que você pode participar tanto da primeira e da segunda classificatória, todo mundo pode, que vai ser nos dias 24 e 25 de março, e os 50 é melhor de cada classificatória, né, avançando aos finais, que vai ser no dia 26, né, e as finais vão ter essas premiações aí da tela, como dá pra ver, né, em dólares, o que é bastante coisa, né, logicamente. Então, se você, né, joga no Playstation, conhece alguém, né, também que joga e fica ligado, né, para participar aí desse torneio, né, caso esteja interessado. Mudando agora de assunto, eu queria falar uma curiosidade aqui pra vocês com relação a skins, as skins mais usadas aqui na nova temporada. O site Fortnite GG sempre disponibiliza, né, esse tipo de estatística, né, informação pra gente. E olhem só, compartilharam, né, então as 15 skins mais usadas aqui na temporada 2 até o momento, né, nas primeiros dias aqui do caso, a gente pode ver que algumas skins me surpreendem muito. Por exemplo, na primeira posição, né, tem a Bruxa Surfista, que é uma skin que eu sei, né, muita gente gosta, muita gente compra, mas 4.6% é muita coisa, é como se você entrasse numa partida e praticamente, né, 5 skins, né, fosse a Bruxa Surfista. E levando em conta que é uma skin de loja, não só ela, né, como o top 3 ali, é uma parada bem da hora, tá ligado? Que a galera, né, usa bastante, é bem fiel a essas personagens. E já faz um tempo, né, que a Bruxa Surfista sempre aparece no top rank, mas não só ela, como a Aura, né, que tá na sexta posição. Uma vez a Aura era a mais utilizada, sempre tava no top 3, mas mesmo assim, ela não diminui tanto, tá ligado? Tá no top 6 ainda, que é muita coisa. A Aura, eu acho que é a skin que mais ficou no top desde quando foi lançada, é um absurdo, né, levando em conta que é uma skin de loja ali também, foi lançada há muito tempo atrás, a galera usa muito até hoje. E a gente pode ver na décima segunda posição, né, o Renzo Destruidor, que é a primeira skin que a gente libera no passe, e geralmente esse tipo de skin fica um pouco mais em cima, tá ligado? Geralmente fica já entre o top 10, né, acabou não ficando nem o top 10 aqui, mas enfim, né, continua sendo bastante utilizada, a galera gosta de skin nova aí do passe de batalha. E na décima quarta e décima quinta posição, são skins que me surpreenderam muito. Na décima quinta, por exemplo, a gente tem a skin gratuita de Natal do ano passado, que eu particularmente não vejo muito nas minhas partidas, mas, né, a galera ainda tá utilizando bastante. E a Cora, né, que é uma skin de passe de batalha também, que já foi lançada há um bom tempo, se eu não me engano, no capítulo 2 ainda, e realmente fica ali na décima quarta posição, é bem alto, né, pra ela. Claro, né, tem a Lara Croft ali na quarta posição, que é um absurdo também uma skin de passe, só que a Lara Croft, desde quando foi lançada, sempre tá ali no top, a Cora já é a primeira vez que eu vejo, né, não sei porque a galera talvez esteja utilizando ela bastante aí agora nesse ano, né, mas, enfim, aqui apenas queria compartilhar com vocês, e como dá pra notar, né, também isso deixa nítido, mais uma vez, que a galera prefere muito mais skin feminina, né, porque tem basicamente só o Renzo ali, né, que é a skin masculina, né, enfim, galera, comenta aí qual dessas skins você mais vê em partida, que você usa também, fica à vontade pra comentar aí embaixo. E falando também em outra curiosidade, isso aqui é um pouco triste, mas até engraçado ao mesmo tempo, né, engraçado, porque o pessoal, né, que joga no iOS só se dá mal. O que acontece? Todo mundo sabe, né, que o iOS, tipo, deixou de ter atualização do Fortnite lá em 2020, né, quando teve aquela treta com a Epic, né, e tudo mais, a galera, né, inclusive, nem pôde baixar mais, mas quem já tinha baixado ainda pode jogar no iOS, só que continua na temporada que parou, ou seja, na terceira temporada lá do capítulo 2. E não é só, tipo, jogar numa temporada super antiga, que é o problema, ter muita gente, tipo, que não joga lá, que você tem que esperar uma hora pra carregar a partida, mas também agora tá tendo uma onda de hacker, exatamente. Olhem só, nesse vídeo, como vocês podem ver, o cara, né, tá ali voando, né, tem gente voando de veículo, matando todo mundo, de sniper, HS, é isso que tá acontecendo, quem joga no iOS. Eu tô rindo aqui porque não tem como não ser engraçado, tá ligado? Eu sinto pena da galera, né, que joga no iOS, realmente, tava indo jogando na terceira temporada e tudo mais, e agora tá tendo essa onda de hacker, né, claro que é muito chato, porque hacker, é, eu não gosto de ver hacker em nenhum lugar, né, mas, né, só tá aí, mano, nos compartilhando com vocês, e essa é uma notícia muito triste, né, pra galera que realmente tava jogando ali no iOS, de fato, né, tava gostando de jogar, porque eu não sei se vai ter correção ali pra esses hackers, tá ligado? Como a Epic Games não dá mais bola ali pro aplicativo no iOS, basicamente, eu não sei se vai ter algum tipo, né, de anti-cheat ali, né, rolando, né, não sei dizer muito bem pra vocês, mas, enfim, eu queria compartilhar essa curiosidade, né, que além do pessoal ter que esperar muito pra encontrar a partida, jogar numa temporada de três anos atrás, agora, né, também tem hack, né, então, Deus ajude a galera do iOS. E, manos, ontem eu compartilhei no Instagram do canal essa imagem aí, porque, pra quem não sabe, três dias atrás, se eu não me engano, dia 18 foi, o Fortnite completou dois mil dias desde o lançamento. É muito tempo, tá ligado? Dois mil dias. Eu lembro muito bem, inclusive, quando eu falei que tinha completado mil dias, e agora já faz dois mil, tá ligado? E eu comentei, né, tipo, nesses quatro imagens ali, são imagens que eu selecionei, né, tipo, que a gente nunca esquece, né, a sensação ali da primeira vitória, a gente sempre tem aquele sentimento, né, lembra um pouco como é que era, né, a sensação de jogar lá no início do jogo, de encontrar, né, a primeira arma lendária, da primeira kill, primeira vez, né, que explorou o mapa. Claro, né, não precisa ser necessariamente lá na primeira temporada, coloquei imagens, né, antigas, só pra dizer, né, que o jogo realmente já faz dois dias de lançamento, mas, se você, né, começa a jogar, sei lá, em qualquer temporada que seja, é sempre muito legal, né, a gente lembrar essa sensação, né, tipo, da primeira vitória, sempre bem emocionante. A gente, né, lá no início, quando começava a jogar, encontrar a arma lendária, era sempre muito legal, empolgante, tá ligado? Enfim, né, só queria compartilhar com vocês, né, parabéns Fortnite, dois mil dias, é muita coisa, né, comenta aí se você joga há muito tempo, há não tanto tempo assim, né, porque já faz, aí, bastante tempo, né, que o jogo foi lançado, de fato. E pra finalizar, só falando a respeito de um bug que a Epic Games, né, corrigiu aí no PlayStation 5. Olhem só, resolvemos um problema que fazia árvores e outros detalhes na ilha não serem exibidos corretamente a uma certa distância do ônibus de batalha ou ao deslizar no PlayStation 5, tá? Então, se você joga aí na plataforma, tava sofrendo com um problema, já foi solucionado, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, fica ligado, então, se você tem ou se você conhece alguém que tem a PlayStation Plus, já foi liberado o novo pacote, né, com quatro itens de graça aí para estar resgatando. E amanhã, né, lógico, vai ser lançado, então, finalmente o Criativo 2.0, né, mas eu posso esperar pra ver, né, como é que vai ser, né, a questão de usar, se vai ser de boa ou não, enfim, né, mas é claro, né, que só mais pra frente as principais criações da comunidade vão começar a aparecer e aí sim a gente vai entender, né, como que realmente essa nova mecânica, aí do modo Criativo 2.0, né, amanhã, é claro, se eu descobrir, né, como funciona e tudo mais, talvez eu traga até tutorial aqui pra vocês, beleza? Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!